Ei mano, escuta esse áudio e guitarra na caixa preta Só parece espalhado Relíquia que é relíquia, vai se identificar Relíquia que é relíquia, vai se identificar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Tava no baile de copão, tava de cima né? Dá tu ideia que eu vou lançar a minha agora Tava no baile, curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mau Vitaram bem alto, desceu o bonde do terror Olha que estava puxado, era o Jack Matador Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Deixa eu pegar essa daqui mano, que ta na caixa preta Deixa eu pegar essa daqui mano, que ta na caixa preta É esse o nome mesmo? Relíquia que é relíquia, vai se identificar Relíquia que é relíquia, vai se identificar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Ao som do Jack, todo mundo vai dançar Tava no baile, curtindo na moral O 3 e eu amistei, o famoso homem mau Tvitaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha que estava puxando, era o Jack Matador Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dança, vai engolir chumbo Todo mundo aqui vai dançar Deixa eu pegar isso daqui mano Tá na taxa Tá na taxa Tá na taxa Tá na taxa É esse não mesmo? Ai